Vamos começar uma instalaçãozinha lá em Simão uma televisãozinha de 86 polegadas fininha trem mais bom de instalar bora lá vamos começar mais uma instalaçãozinha de uma televisãozinha pequenininha de 86 polegadas agora coloca ela nessa paredona agora começa a instalação finalizada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.